Bem, ouvintes aqui da sua Rádio Esperança, estamos na quarta companhia, ao lado do comandante Capitão Clever, e nós tivemos aí um caminhão que foi furtado em Ponta Grossa, com placa de Castro, foi recuperado aí pela PM ontem. Acabou ocorrendo, então, essa recuperação deste caminhão, Capitão. Meus cumprimentos, Hélio, e cumprimento também a todos os ouvintes, a todos os funcionários da rádio. Esta ocorrência transcorreu-se, então, na data de ontem, 19 de setembro de 2017, quando nós recebemos uma ligação de uma empresa seguradora, relatando que existia suspeita aí de um veículo de uma empresa, ele estaria já transitando fora da rota estabelecida, que ele estaria ali na marginal da BR-373, seria um Volvo FH 12, 380 de cor branca, acoplado num reboque da marca Schiffer, 2600. As equipes passaram a fazer patrulhamentos e uma equipe de motociclistas acabou localizando esse caminhão. Ele estava parado no acostamento e, realmente, ao verificar a placa do veículo, ele estava sozinho, abandonado, caminhando no local. Os policiais começaram a fazer buscas e acabaram abordando dois suspeitos nas proximidades. Um desses suspeitos, ele possuía mandado de prisão pelo cometimento de crimes de latrocínio e outro com passagens também pela polícia. O mandado de prisão era expedido pela vara de execuções penais de Curitiba. Ambos, então, foram conduzidos à delegacia de polícia e, durante a revista, no bolso de um deles, foram encontrados em alguns cartões de agência bancária e também tíquete de passagem no pedágio. E, com isso, ficou caracterizado que eles teriam furtado esse caminhão juntamente com a sua carga às 11 horas da manhã. Depois dessas informações, dos objetos apreendidos com ele e também da existência desse furto, ambos, então, foram encaminhados e entregues na delegacia de polícia, autuados em flagrante delito pelo crime. É de nosso conhecimento que foram recambiados para os devidos destinos face a possuírem ambos mandados de prisão em seu desfavor pelo cometimento de outros crimes. Este foi o Capitão Clever, diretamente da 4ª Companhia, para a Rádio Esperança, reporte Hélio Corruti.